Vou subir um pouquinho, né, pra ficar uma coisa assim mais... Tchã! Por que você tá cansando, cara? Por que eu vou sair? Você quis ficar dormindo, eu vou sair. Sem resenha, a gente vai dançar, vai curtir. Tchã, tchã! Vai descer. Galera, tá de madrugada, o Wynn tá dormindo e eu decidi trollar ele, sério. Porque eu só tava pedindo muito pra eu fazer trollagem com ele, né? Eu vou sair daqui pra poder falar mais alto. Ele tem um sono pesado, mas... Calma, calma, eu vou explicar, vou explicar. Então, gente, o Luiz, ele tem um sono pesado, né? Vocês sabem que, tipo assim, ele é muito dorminhoco. E ele tava muito cansado, ele tava muito cansado. Porque a gente foi pra casa da Anitta e ele ficou super cansado, né? Porque a gente voltou tarde. E aí, ele dormiu mais cedo do que eu. Só que eu, gente, eu dormi de tarde, então eu não tô com sono. E eu vi que eu tava pedindo muito pra eu fingir que ia sair. E ver a reação do Luiz, isso aqui. Agora, a parte difícil vai ser que eu vou colocar uma roupa, né? Vou me arrumar pra sair. E vou fingir que tô saindo. Só que o problema é, como é que eu vou fazer pra acordar ele? Tipo, vou ter que fazer barulho, fazer alguma coisa. Pra acordar, pra ele vir atrás de mim. E falar, ué, você tá saindo, né? Não sei qual vai ser a reação dele. Vamos ver se você já gostou dessa ideia. Deixa muito like. Eu nunca fiz isso na minha vida. Tipo, nunca, nunca, nunca. A gente não é de sair à noite. Se a gente sai, a gente sempre sai junto. Então, é uma novidade. Eu não sei o que que ele vai achar. Se ele vai desconfiar. O que que ele vai perguntar, né? Quais vão ser os questionamentos dele. Tô muito ansiosa pra fazer esse vídeo, gente. Então, já deixa muito like. Bate a meta aí de 90 mil likes. Que eu acho que o Luiz vai ficar bravo. Ele tava muito cansado, gente. Ele apagou. E o Luiz, ele é da madrugada. Vocês sabem. Só que eu falei assim, não posso perder essa oportunidade. Então, ó. Eu vou me arrumar. Eu vou ver aqui uma roupa. Já vai deixando muito like. Se inscreve agora. Para tudo que você tá fazendo. Se inscreve no canal. É muito importante que você se inscreva. Porque eu tô vendo que tem muita gente assistindo. E não tá inscrito. Desce um pouquinho. Vê se você já é inscrito. Se você ainda não for, se inscreve. É de graça. E você vai receber todos os vídeos em primeira mão. Assim que lançar. Gente, eu mudei recentemente de closet. Ai, meu Deus. Tá tudo escuro. Ó, eu mudei recentemente de closet. Aí, eu tô usando esse closet aqui. Então, isso é bom porque eu tenho algumas roupas aqui. E eu não preciso ficar lá no que o Luiz tá. Pensando em colocar. Olha só. Esse aqui, gente. Olha esse vestido. Ele é de brilho e tal. Ele é bem bonito. De alcinha. É bem pra noite. Festa. Só que ele fica um pouquinho largo em mim. Um pouquinho só. Ó, eu vou pegar esse vestido aqui. Eu também vou botar uma tiara. Porque meu cabelo... Eu tava dormindo, gente. Não, dormindo não. Assim, deitada lá, né? Quase dormindo. Então, no cabelo tá tipo, né? Não tem muito o que fazer. Tá bagunçado. Mas... Eu vou botar essa tiara. E vou passar um batom vermelho. Batom vermelho. Porque eu só uso batom vermelho, assim. Quando eu quero arrasar muito, eu uso batom vermelho. Fazer isso agora. Pera, pera. Vou botar vocês aqui, gente. Tô nervosa. Calma. Tão me vendo? Estão, né, gente? Tô com a minha camisola aqui. Deixa eu dar uma ajeitada. Parecia que eu ia sair, que eu ia arrasar, né? Aí, se ele me perguntar, eu ia falar o quê. Não sei. Vou ter que falar... Hum, olha uma tiarinha. Uma tiarinha. E vou passar um batonzão vermelho. Olha esse aqui que eu achei, gente. É bem vermelhão. Aqui é um gloss. Então vai dar aquele efeito, tipo... Pá. Hum... Vou passar blush com iluminador. Esse blush aqui que eu tenho, ele tem iluminador. Então vai dar aquele... Aquele chãozão mesmo. Passar um pouco de blush mesmo. Hum... Já tô gostando do resultado. E agora eu vou colocar o vestido. Pra gente ver como é que fica. Olha só. Coloquei aqui o vestido. Vou subir um pouquinho, né? Pra ficar uma coisa assim mais... Tchã. Tarará. Tô indo pra uma festa. Sem Luiz. Qual a reação dele? Calma aí. Calma que eu vou botar um salto. Eu não posso simplesmente estar de chinelo. Não. Eu quero passar uma verdade. Eu tenho roupa em todos os quartos da casa. Ai, tem esse tênis aqui. Essa bota. Gente, será que o salto não vai rolar? Meu Deus. Achei, gente. Olha esse salto aqui. É perfeito. Vai combinar. Tchã. Tchã. Ai, Luiz. Tô indo ali. Beijo, amor. Tchau. Não, você quis dormir. Eu vou sair. Ah, é, né? Eu quis ficar aí dormindo. Tô indo. Tchau, amor. Fiquei dormindo. Vou arrasar muito, gente. Nossa, eu tô mexendo no arraso. Eu acho que agora eu vou querer sair mesmo. Fala pra ele, Felipe. Vamos sair, né? Vamos ter que sair? Vamos pra onde? Pro McDonald's? Comprar um lanche? Eu vou... O que eu vou fazer? Não sei. Tem uma bolsa de pé. Vai ser uma fórica. Mas eu vou ter que entrar. Tchã. 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 Ai, meu Deus. O salto faz barulho. Olha aí essa bolsa aqui. É muito de festa. Ele vem pra fora. Não é isso? Eu vou arrasar muito com essa bolsa. Eu aqui, ó. Vou botar aqui assim. Ele tá apagado. Eu não posso fazer muito barulho. Ele só tá fazendo muito barulho. Eu vou colocar três câmeras pra gravar. Vou colocar uma no quarto. Uma nessa sala. E uma na sala lá de baixo. E vou botar essa câmera também em algum lugar. Porque eu não posso ficar. Vou tentar filmar com o meu celular pra vocês. Porque só vai ter como ser câmera escondida, né? Senão ele vai desconfiar. Lá embaixo tem algumas câmeras que estão organizadas pro BBBRL. Porque vai ter gravação amanhã. Inclusive, aproveitando pra falar pra vocês. Quem ainda não assistiu o BBBRL, assiste. Porque os episódios estão incríveis. Muita treta. Babado. Gritaria. Romance. Tá muito legal. Então, o que eu vou fazer? Vou botar as câmeras. É aproveitar que já tem algumas espalhadas pela casa. Então, eu vou ligar elas, né? Porque ele não vai desconfiar. Porque já tá tudo pronto pro BBB. Vou até mostrar pra vocês que aí fica mais fácil. E eu vou lá fazer isso com vocês. Tá tudo organizado aqui pro BBBRL. Um monte de cabo, equipe, passando. Então, ó. Tem câmera. Tá tudo organizado. E aí, eu vou pegar alguma... Não tem mais. Tipo, tem mais de morcego. Pelo amor de Deus. Já entrou um morcego aqui na mansão. Quem me segue no Instagram? Segue o Luiz também. Viu? Você ainda não segue. Bota aqui, editor. O pessoal seguir. Ver tudo que acontece na mansão. Por trás das câmeras. E, às vezes, tem coisa que a gente não consegue filmar. E aí, a gente consegue postar no Instagram. Então, assiste lá. Aí, eu vou desligar o ar. E eu vou começar a fazer muito barulho com salto, ó. Ó, olha se eu quiser fazer barulho, ó. Pouco, né? Mas eu vou fazer assim. Tipo, para dar um tchan. Mas antes, eu tenho que ligar as câmeras. Aí, eu vou ligar todas as câmeras. Posicionar essa câmera. Pegar o meu celular. Acho que eu vou até fingir que tô falando com alguém pra falar bem alto. Não, tô saindo de casa. Já tô pronta. Claro, eu não marquei com você. Ih, vou arrasar a boca. Não, 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 não. Ai, meu Deus. Essa câmera eu vou deixar onde? Não, calma. Vou ligar todas. Eu já tô chegando. Me espera aí. É, porque eu não queria te dirigindo. Quero uma carona, né? Poxa. Você não pode me dar uma carona? Eu vou. Vou. Ah, então eu vou. Estou com isso. Calma, eu tô de salto, né? Ai, não dá. Vai correr, né? Vai cair. Vai matar. Vou. Tô atrasada. Não, não tô falando com você, não. Eu tô falando com o Luiz aqui, que ele acordou. Não, mas eu vou. Claro que eu vou. Ele não. Ele tá dormindo. Eu tô dormindo. Eu não vou de novo. Eu fiz o caso sim. Tá bom? Beijo, tchau. Onde é que você vai? Onde é que você tá dizendo? Obrigada. Eu tô dormindo em fio. Por que você tá cansado? Por que eu vou sair? Você quis ficar dormindo, eu vou sair. Aonde? Vou pra uma festa, não é? Festa, só pra nada. Ué, mas tu precisa falar tudo. Não, você tem que falar comigo. Não, mas eu tenho que falar tudo. Falar tudo é chato, não é, filho? E eu vou te mais amassar alguma coisa. Amassar o quê? Você mata o nada, tudo, tudo, uma barulha. Faz uma festa de quem? Eu vou numa festa, que meu amigo me chamou. De quem? É, da amiga dela, com outra amiga. A Natália me chamou pra ir junto com ela. De uma outra amiga dela. É, assim, resenha, a gente vai dançar, vai curtir. Tchau, tchau. Vai descer. E aí eu quero, né? Porque você quis ficar dormindo. E eu não vou ficar aqui dormindo, não? Mas você vai com quem? É perigoso, madrugada, né? Não, ela não vai me buscar. Vem ela, o Lucas e o Marquinhos. Eles são meus amigos no colégio, por isso que você não conhece. Eu já tô indo. Ah, é que eles chegaram. Eu vou ter que liberar pra eles entrarem aqui. Oi, boa noite. Pode, pode deixar entrar. Amor, eu tô indo na festa. Mas eu não achei com você, não é? Não, porque você não foi chamado. Aí eu vou chegar, meu namorado vai também. Fica chato, né? Mas chamaram quando? Ué, me chamaram ontem. E por que tu não foi? Porque eu achei que eu não fosse. Mas aí eu animei. Aí a pessoa ficou falando, vai, vai, Rafa, vai. Mas de madrugada? Você não me animou de madrugada. É, porque eu vi assim, eu dormi de tarde. Eu não fiquei com sono. Igual você ficou? Eu falei, eu vou ficar aqui. Tava rolando na cama, sem conseguir dormir. Aí eu tenho uma roupa bem básica. Bem básica? Uma basiquinha, né? Poxa, que brilho. Não, básico. Ontem a gente já foi na festa da Anitta. Por que eu comei hoje? O novo festa vai ficar do dia quando festa? Não, porque eu gostei, né? Ontem fui, aprendi várias danças. Aí foi a noite em quase amanhã, amor. Mas amor, gostei, velho. Tá? Mas a gente tá chegando. Ah, meu amor, não tô entendendo nada. Você vai lá no pé e vai fora. Sem falar, sem me falar. Mas amor, tá bom. Eu tô dormindo, você não tá cansada. Não, mas tu me acordou agora. Mas vai dormir, vamos. Quer me cortar um comigo? Posso ir, mas nada a ver. Você não vai avisar. Mas amor, não tô avisando agora. Qual o problema de eu avisar agora? Não, porque é pouco. Mas é só adulto, eu tenho que ficar avisando antes. Tô brincando, amor. É trollagem. Tô brincando. Você ficou bravo, não ficou? Ah, você não tá... Ficou bravo, ficou com ciúmes, não ficou? Não, não ficou. Ficou ciúmes mesmo. Não, eu fiquei sem entender, porque eu não ia precisar pra festa. Gente, o Luiz caiu muito na minha trollagem, olha ali. Ele tá com um beijo no rosto. Mostra aqui, filho pessoal. Te ver com essa beijada. Eu não gostei, amor. Eu tava dormindo. Vem aqui, desce aqui pra eu ver. A gente não faz toalha quando a pessoa tá dormindo. Faz sim, é ótimo fazer quando a pessoa tá dormindo. Então acorda, é ligado. Mas amor, olha só. Agora eu fiquei com vontade de sair, porque eu me arrumei. Vamos arrumar à toa. Vamos sair? Amor, a gente tava na festa ontem. Eu me arrumei, olha só. Eu tô tendo um estudo de brilho, tô de salto. O Luiz ficou com ciúmes, que eu ia sair sozinha sem ele. E a gente só sai junto, né, amor de casal? É, a gente sempre avisa o que vai fazer da vida, né? E olha, ele tá com um beijo aqui. Agora eu vou ter que comer e para dormir de novo, porque agora minha barriga tá arrancando. E eu vou sair? Mas pode, você não tem festa. Eu passei, é, sozinha. Bom, gente, então deu certo a trollagem. Bate a meta aí de 90 mil likes, fazer mais trollagens com o Luiz, né? Porque sabe que eu adoro trollar o pessoal aqui da Manson. Trolei várias coisas, sentindo que me machuquei. Várias trollagens épicas, né? A última foi aquela, né, da Giovana. Que vocês ficaram assim meio bolados comigo, que eu fiquei pesada. Essa com o Luiz foi um pouquinho mais leve. Foi leve nada. Mas valeu a pena. Ficou de nada. Até agora não tô entendendo. Mas valeu a pena. Esse é muito like. E se você ainda não é inscrito, se inscreve agora pra fazer parte da sua galera. E não perder nenhuma novidade. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!